Vai acontecer aqui na paróquia Nossa Senhora de Fátima o segundo cerco de Jericó. E o padre Ronei vai nos dar mais detalhes. Esse cerco de Jericó tem como tema família, né? A santidade em família. E esse ano nós vamos fazer dentro da Semana Nacional da Família. Devido à pandemia, não foi possível nesses últimos anos, né? Mas esse ano, então, nós vamos rezar pelas famílias. E qual que é o propósito do cerco? O propósito é realmente, né? Todos nós, diante da nossa fé, às vezes chegamos num ponto que dizemos assim, bom, agora é Deus. Então, é nesse momento que nós vamos estar rezando pelas situações difíceis. Principalmente, quando um pai encontra um filho que não sabe mais o que fazer no mundo das drogas. A oração é muito importante, né? Então, nós vamos principalmente estar rezando diante de Jesus sacramentado na Eucaristia, né? Todos os dias do cerco de Jericó. E quando que vai ter início? O início, então, é agora no domingo, né? Dia 7. E vai até o dia 13, véspera do Dia dos Pais, no sábado. São sete dias de orações. Eu convido a todos para estar participando. Às 8 horas da manhã, a gente vai expor o Santíssimo. E às 19 horas, nós vamos estar celebrando a missa. Cada dia vai vir um padre estar celebrando com um tema específico de cada dia. E aí E aí E aí E aí